Eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor sicã Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juiz? Fazer o que se eu tô me sentindo vinho? Tirou meu chão, levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De beijo em beijo De cheiro em cheiro E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juiz? Fazer o que se eu tô me sentindo vinho? Tirou meu chão, levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Camini Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vai me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Mais um show com a qualidade Deivinho gravações, Deivinho gravações O rei dos paredões Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou De chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Mais um show com a qualidade Deivinho gravações, Deivinho gravações O rei dos paredões Repertório novo, meu filho, ao vivo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Coralex, gravações N10 CD de Cristinápolis Alberto Atualizações Canini É o Luanzinho Ao vivo em Canindé Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar, pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena E estar contigo até eu te imagina Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena E estar contigo até eu te imagina Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente É o Luanzinho Alô, doutor Danilo Ediva Júnior Para Agostinho Para Lorival Fabiana Oliveira Iva e Rafaela Beijão pra vocês Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve É É É Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve É Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você A prioridade era só você Se fosse eu Faria a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja pra rapaziada E orgulhosa E orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Que alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse teu olhar E virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos e se divertir Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Faria a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada E orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse teu olhar Virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bem bacana Pra ficar juntinhos e se divertir Pensa direito Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Fica comigo Meu amor é muito grande pra ser só seu amigo Sucesso do Alãs de um coreano Zé Vaqueiro Camini Oh rosa Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogar postei todo meu dinheiro Vou aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o teu amor Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Rodrigo C10 RG Divulgações